Recentemente alguns canais foram hackeados no YouTube, sim, ao longo dos últimos anos inclusive as pessoas vêm perdendo redes sociais como Instagram e Twitter e isso afeta muito os games, sim, a gente passa muito tempo cuidando da nossa conta, montando uma biblioteca irada, comprando as melhores skins, os melhores personagens e aí por causa de um vacilo, de um clique, de um arquivinho que você não sabe, quando você vê, bang, você perdeu tudo e esse é um assunto muito sério que a gente tem que falar disso mas fica calmo, não precisa ficar preocupado, porque o único jeito de você garantir que você não vai perder suas contas favoritas dos seus jogos ou das suas redes sociais é você se protegendo, tem como você se preparar para navegar tranquilamente na internet e poder fazer o máximo de uso dos seus jogos favoritos e é por isso que hoje eu vou apresentar para vocês a Kaspersky, um sistema de proteção incrível para você poder navegar tranquilamente e aproveitar o máximo do que a internet e os jogos tem para oferecer para você Kaspersky tem alta proteção contra vírus e malwares e eles para mim tem uma parada que é fundamental, que é o Gamer Mode em resumo, você não vai ter impacto na sua CPU enquanto você estiver sendo protegido também não tem aquelas pop-ups chatas enquanto você estiver jogando, cara isso para mim é muito importante, principalmente porque eu estou fazendo live então eu preciso garantir a segurança dos meus dados na rede e também não quero que fique pulando janela de vírus enquanto eu estou falando com vocês na live e muito menos, obviamente, ter um impacto negativo no meu PC por causa do antivírus a gente quer desempenho e segurança, não é não? então para você que quer usar o máximo dos seus games, não perde a chance ter o link com 50% de desconto sim, escolher o link com 50% de desconto para vocês aí no topo da descrição com Kaspersky você garante que você não vai ter dor de cabeça então o link está aí no topo da descrição e agora bora para o vídeo que está irado começar a partida, ah não, estou com o drone sim tem alguém mesmo, tem ligação tem a liga, tem a liga, está com a liga, tem a liga na esquerda tem a liga na esquerda, é abre a esquerda, então que eu pego a porta é o smoke, o maestro calma aí na porta, na porta, na porta tem uma aqui a esquerda, Alf, cuidado pode vir, pode vir não, está fechado eles fecharam, então está bom peguei na porta abri a liga abri a liga não, abri o bombe abri tem aqui um bar tem aqui um buraquinho de drone, o cara está na vaderia ele está dentro mano, ligação do bombe e no freezer ligação do bombe e no freezer na liga está muito menos mano tem um no freezer também ah, nossa, eu não sabia que estava para marcar dali lá no bombe, ah, lá no bombe tem certeza que tem no freezer no corredor, no ping tem no freezer, no freezer tem também tiro do freezer nossa, eu não fazia ideia que era para fazer esse pixel, guys batedou dá para fazer o plant, hein, Alf brinde, dá o cover aí, corredor boa oxe ai, caralho está lá na frente ainda é um freezer e um lá na frente pode vir ligação, Alisson cuidado ali matou o que eu dominei está deitado no freezer cuida da ligação, Alisson eu não estou olhando a ligação não estou no corredor está vindo comigo está aí, Alisson colado na parede colado na parede colado na parede esquerda, esquerda boa, Alisson caralho, Alisson manda, manda para o pai manda para o pai melhor cara do Brasil ataque é nós, porra olha porque essa aqui é o can roubou minha aqui é o can o cara não deixou brilhar, velho ah, eu acho que ia roubar foi só para roubar foi só para roubar eu acho não, mas mesmo gente foi ele que matou o cara só que daí não mostra aqui quando o cara está caído tá ligado? ah, tá é o cara que foi o último o jogo é incrível, velho tem uns bugs que tem desde a beta os cara nunca mais caralho é isso, é o prazer de odiar o jogo tem desde a beta da época que os bonecos tinham se fosse para jogar um jogo que eu gosto eu estava jogando Pokémon, gente eu quero jogar um jogo que me dá raiva um jogo que me traz ódio caramba, vê que bonito, mano é isso você não viu sem roupa, mano caramba da hora, da hora um lança chamas, velho um, um, um como é que é o nome daquele negócio? é um maçarico, mano maçarico ele é um maçaricaço o nome dele ele podia ser maçarique, né ia ser muito mais legal, velho maçarico maçarico maçarique aqui aqui paralei maçarique ontem pediu um sushi maçaricado dele ia falar samaricado puta eu não curto, mano nossa, eu gosto demais, você é louco porque eu não gosto, eu não gosto de peixe, né eu não como peixe e pra mim, tipo, o salmão o salmão é a... como que faz o salmão assado? vem obra, vem obra, vem obra, vem obra selado maçaricado, selado e fica todo um gosto de peixe samaricado nossa, adoro um samaricadinho de peixe aquele Joe samaricado o gosto é bem diferente dronar pra nós aí, Patifão pra mim, esquentou já estragou o salmão o cara tá marcando na direita ali ele não só tão chegado não nossa, tem um escudo aqui tem dois escudos o cara tá marcando na direita ali na porta eu acho que o foco da defesa deles é aqui, Patifão é melhor sentar do outro lado, acho ah, tem um cara abri nossa, eu acertei no pedal, não caiu eee, não deitou que? cara não derruba mano, mano, eu até chutei eu vi, eu vi eu dei no peito do maluco e ele tá com 25 de vida ó, é isso que tu foi ele tá preso no canto, viu? não tem ligação pra ele é, não tem liga ali não é, mas tem um cara aqui e tem um... e ele tá com 25 de vida, mano ele tá preso mesmo? ele tá strafando ali na esquerda é, mas ele tá strafando não tá equado não ó, strafou de novo avançou, avançou, avançou boa, derrubou boa, deitado linda na porta tem ligação moleque, nem eu sei o que eu fiz aqui precisou nessa tem um cara aqui, ó eu tenho um drone dentro do... dá pra abrir esquerda? dá pra avançar à esquerda? eu tô sem drone pra esquerda não tem ninguém mas tem mute ali não dá pra mim abrir a parede não, mas eu tô de maveco eu tô de mavecão como é que não morreu aquele cara? tem um cara no pilar um cara dentro do bomb maior maveco acho que tá aqui, ó o... o mute tá pronto tá mirado aqui, ó Alph, Alph, já mira aqui, ó já amarei, já mira aqui vou fazer o main aqui, hein ah não a Ashe a Ashe a Ashe a Ashe a Ashe quebrou o drone da Twitch corredor... tava ligação, mano corredor e ligação tem câmera aqui? não sei mandando fumaça ativado sem oito com as costas com as costas um agente aliado restante tem alguma coisa pra mim que porra é essa, irmão? a Ashe o cara veio atrás nossa o desativador foi desabilitado missão fracassada Agora eles vão pegar a Riba Bora play a torre? Bora Borita O que que deu de ruim aqui nesse round? Que eu não consegui fazer a leiturinha O cara tomou um tiro de cara no peito e não morreu, mano Eu fiquei tão puta que eu só deixei ele me matar Nem tentei isso aí, mãe Vai ser em cima agora Foi no peito? Porque na hora você falou pé Não, 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 foi no peito Não, falei peito, falei peito Eu tava no drone bem na hora E eu, tipo, eu ia dar pra ver porque o sangue estourou alto na parede, tá ligado? Tava marcado o sangue Ele não ficou nem com um de vida, ele ficou com uma barra e mais um pouquinho Ficou com uns 35 Será que ele tá de Hulk? Será que é isso que o Hulk faz? Ou não tinha Hulk? Acho que nem tinha Hulk, né Talvez, porque tinha Hulk, né? Tinha ou não? Tinha Goyo Aruni Porque, mano, eu mato os cara com um tiro na barriga as vezes, velho E ele foi tipo peito peito mesmo, foi perto do pescoço Não, não saco, não saco Não, deve ser bug, né, mano? Olha onde alguém tá jogando Doc, fazendo pique na torre, hein? Torre maior? É, aqui ó É, ele tá lá em cima mesmo Tá, ele tá na... Ele tá nessa janela, do ping 1 Tá pegando nessa janela Nossa, eu vou na essa janela do outro lado pra pegar ele Cuida que ele tem visão primeiro que tu, hein? É, ele tem uma visão boa ali, hein? Cuidado Acredito em potencial De fazer merda Ah, ele tirou a cara na hora, olha que corno Tá lá ainda, hein? Nossa, mano, na hora que eu atirei, ele agachou, velho Ele desceu, Jair, desceu Tá no pau de galinheiro ali Desceu agora Tá no ping Tá no ping ainda, tá tirando meu drone no ping Quebrou meu drone Você tá ali ainda? Não, não sei, mano Quebrou meu drone Vou dronar aí pra você Tô dronando Ai, Felipe, me deu a cara Desceu, desceu Não, tá ali ainda, tá ali ainda Não, piquei 3 Tá no cantinho ali, mano É um do toque, mano Matei Boa Boa, é isso Embaixo não tem ninguém Tá clear, mano Deixa eu ver no verde Dá pra abrir de boi Tá Ninguém no verde também Ninguém no verde Tranquilão Vou sair do drone e vou avançar Tá aberto Torre maior, ping 3 e... Dois caras na torre maior Torre maior é a nossa É, desculpa, na passarela Foi errado Ah, peguei um passarela Mas tomei do outro Defuser ficou ali, hein Você derrubou? Derrubei Não, não, ele tá comigo Tá bem na entradinha aí, na real Mas ele tá mirado, mano É, tinha um cara que nem se eu Tem uma mira na criança Tem uma mira na criança ali Eu não vi ele passando, meu Deus Lá direita aí, Felipe Ah, mano, de novo, velho Descosta, mano Ah, ele tem um pixel muito bom ali Entrou, já deu animal, Felipe É a rune Já passou a bombear O Jäger tava dentro das crianças, mano É o Jäger agora, tava criança Chat, eu tô mutando pra falar uns negócios com a gente aqui, viu, mano Mas tamo indo Beleza Não, eu tenho que fazer pra poder passar Ah, é pra isso mesmo, tá Ah, o cara lá Ele tava imóvel, ele tava imóvel Ele tava imóvel, ele parecia um prop do mapa Mas ele parecia full prop do mapa, assim Porque ele tava paradinho Ele parecia tipo um saco de lixo Eu não sei o que ele parecia Eu não sei o que eu pensei Que era aquele cara lá Ele parecia um saco de lixo É o filho da puta, né? É, não, não É, sabe, nos jogos Tipo, que nem Cod Tem um saco de lixo Aí parece, parece Pra esse player Parecia um saco de lixo, mano Parecia dois sacos de lixo em cima do outro, assim, sabe É real, é real Tô falando sério, né Parecia um propizão do mapa Que coisa fica tão triste, mano A gente pegou aí embaixo, é isso? Uhum Parecia full saco de lixo, mano Caralho Não parecia, chat? Olha, eu tô olhando a live É, eu tô vendo aqui, ó Você vai fazer agora o enter ali, ó Olha, mano É full saco de lixo ali no canto, mano Parece dois sacos de lixo Um em cima do outro Não levei fé que era o cara ali, gente Cara, acho que é meme, mano É, alguém manja de meluzi? Sabe onde eu coloco a terceira? Onde é que tu colocou as outras? Coloquei uma na mesinha do bombear Uma no corredor que faz escada da torre e azul Quem tá de caíde? Eu Freezer, né? Eu vou aqui na escada Vou Normalmente eu coloco aqui na escada Uma na mesinha onde colocou e a outra no freezer Vou colocar, coloquei na porta do freezer aqui Esses caras tentaram avançar e eles param, beleza Um caíde Um caíde E o maluco já entrou azul, tá? Tá Uma bomba foi localizada pelos inimigos Olha, já tá dentro, mano Aqui, ó Pingado, pingado Nossa, eles já estavam mirando em mim Os três, os quatro ali, mano Os quatro pingados Não, não, não Parece quatro Volta, Alisson Vai lá pra ligação Isso Parece quatro por cima aí, ó Não, não, não Recua, Alisson Não dá, faz... Não, eu vou me ir a peça Tá uns quatro ali, mano Corredor Já tem pilar, já Sai daí, vulgo Sai daí, vulgo Sai daí, vulgo Corredor Corredor Avançou Não, não Ping, ping Tá no quadro, ping quatro Ping quatro tem, ping quatro tem dentro Recua, recua, recua Eu vou vim pra cá Ativa a rune Dá pra te ativar a rune, né Se quiser Tá em cima, ele tá em cima Ping dois, ping dois Tá em cima, ping dois, guys Ele não sabe, ele não sabe o que vocês sabem Só marcar a escada que ele vai dar a cara Ativado Ele vai entrar, ele vai entrar, ele vai entrar Lá na escada principal Tô marcando o rotate Tá entrando Tô cravado, corredor Pode plantar Não precisa, o defuso tá com o Alisson Eu acho que tá comigo Tá dentro do bom, viu, o defuso Então ele não tem jogo, não Tem cal pra mim Mano, ele não voltou, ele tá ali ainda Ele vai pro baixo mesmo Tá avançando aí, não me lose Que tá dentro Tira caralho Não troca, não troca Nossa, ele não viu Meu, que susto Qual foi? Mano, olha só que é o Khan Olha só que é o Khan Em cima, em cima, em cima Eles tão botando cozinho aí Ô, seus abobado Opa Brincadeira, rapaziada Tão de trollzinho Tão de trollzinho Tão de trollzinho Pegar, mano, se quiser o Na volta Na volta Tadinho Tadinho O menino falou Eu sou iniciante, mano Tadinho Alivia aí, Pati O cara falou, velho Tem problema não, chat Tá com delay Tá com delay Deixa o menino aí no chat Não dá pra ele ver Pique Não dá pra ele ver Só se eu ficar muito parado Ele vai saber onde eu tô Não, não tem como saber, não Mas como que o cara falou Eu sou iniciante Você tá com delay Não, ele falou Não, ele só comentou Depois da jogada mesmo Você viu? Só depois acabou a jogada Eu sou iniciante Eu também Deixa eu olhar a minha conta Ela foi criada esse ano Você vai olhar a minha conta, filha Vai ver que é só vergonha Seis anos já nesse jogo Comunicado A área da bomba foi comprometida Fazer a liga, hein, guys Você vai pra lá, filho? Vai pra lá? Hã? Vai pra lá? Não Tô ficando aí no bom Tô ouvindo drone aqui Tô ficando aí no... Cinco e contando O Yokai dá conta Vai ficar muito Os inimigos localizaram uma bomba Preparar para a ação hostil Hum, guys Trolei a ligação aqui Alguém tá de doze Alguma coisa aí? Peraí, peraí Tá bom Ah, eu vou quebrar a parede toda É porque eu trolei Já não tem Quase foi pecado Ah, janela do... Cuidado aí, Patife Cuidado aí, em torre, Patife Apel o Kids aí, atrás de você Ih, Andris, na janela Eu vi Patife, atrás de você na torre A jornal tá aberto Cuidado aí Pega o cara pela janela aí Qual? O roja? Essa aqui tem que quebrar? Não, a de... Atrás de ti Atrás de ti Peraí, peraí É a cara da tua frente lá Da tua frente É esse aí É Mas tinha um cara aqui Tem carro de baixo da torre Se eu subir Eu tenho carro Ah Tem na... Pegando o bagulho aqui Eu não tenho zoom na Tem um cara no quarto já, hein Vou tentar ir pra aí, mano Janelão tem Janelão tem Capitão... É, Capitão Janelão Escada branca Escada branca Escada branca tem um, véi Escada branca tem? Tem um... É, tem... E tem um rapel ainda, véi Mas na janela Traz chippa, tipo Tem uma janela Tá, tem, tem, tá ligado Tem cara lá, mano Peguei janela Kid Tá Tem rapel... Tem na branca Tem no animal também Tem um Capitão Animal Animal Se avançar, se avançar animal Tem... Entrou no bomb, entrou no bomb Entrou No ping 4 Ai, mano Eu buguei com essa porra de smoke, véi Tá atrás da beliche ali Vai no beliche, que é no ping 4, ó Ó, no animal avançou, cara No meu... Matei animal É o beliche, é o beliche, é o beliche 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 É o beliche Eu ainda tô meio que ignorando esse pingue amarelo, mano Então, o problema é que eles não aparecem que nem o vermelho O vermelho aparece, acho que, tipo, na visão periférica Esse não, é só quando você tá olhando pra ele, né? Cozinha e palco? Nós vamos ou vamos... Nem sei Nossa, acho que eu prefiro cozinha, hein, mano Cozinha e salão de jantar 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 Melhor, melhor, melhor Eu vou do que, então? Vou de maestro ou vou de kaiti? É, eu faço kaiti Então eu vou de maestro Defenda a localização das bombas Eu vou lá reforçar o sapão do bombas Tem drones, tem drones Tem drones Ai, só que dá trinta Ai, 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 ai Vou tomar,go tomar, vou tomar Não Posicionando toxinas Deixa eu falar aqui o Jag Apenas uma brincadeira. 3 Drone, tá aqui na janela Zofia. Tem um cara aqui na porta comigo e um cara na janela. Ah, atrás de você Batif, atrás de você Batif. Tô com você Batif, tem um na janela. Peguei? E tem um na porta aqui comigo. É um na janela ou na porta? Na porta do... Ah, Zofia não tem problema. É torre pequena e na janela. Tava os 3 ali na mesma parede que as 2. Entrou com o Redor, com o Redor, com o Redor Drisey. É clone, é clone. Desculpa Drisey. Peguei um clone. Tem uma janela. Fih, tinha um 3 ali velho. Acho que os 2 faltavam que tão ali mesmo. Na sua esquerda Drisey. Foi onde o Zofia me pegou e tinha mais um do lado dela. Que eu acho que é esse que tá lá trocando pro Felipe. É, tem um na porta e um na janela. Só de dar a cara, só de dar a cara. Tem um cara aí. É um dos carregadores! Segura os carregadores! Tá, tô com o meu drone aqui Felipe. Não precisa dar a cara não. Acho que eu tô dando uma volta, hein. Entrou o corredor? Entrou o banheiro. Não sei se é o clone ou é o personagem mesmo. Ele é do banheiro, ele é do banheiro. Ai mano, pinei. Puta que vacilo. Mano, recua full velho. Eles não tem muito o que fazer pra entrar nesse bomba não. Eles tem que dar a cara. Tava escada ou tava fora? Tava fora. Tava fora. Mano, o delay do discord tá bem mais alto que o do jogo. É bizarro, né. Ah tá, tem o cara fora ainda. Tem minha câmera lá do... Do corredor. É comigo, um. Pra minha esquerda. Comigo, amigo, um. Fizão, não lizem alguém aí. Fizão, não sei qual lado, Fizão. Só mais 15 segundos. Corredor. 10 segundos. Pingada. Tá recuando, não vai dar aqui não. É nice. Nice time, nice time. Vencemos, vencemos. É nóis, é nóis. Porra, nice. Win. Win. Win? Foi uma boa win, mano. Caralho, jogamos, jogamos o El Finito. Valeu, é nóis, rapaziada. Tá no jogo. Valeu. Vai, mano. Então,